Muitas pessoas têm um grande sonho de ter o CSGO Prime, de jogar o CSGO Prime. Algumas pessoas têm condição, a outras não. E hoje eu vou explicar pra vocês quais que são os benefícios de você ter um CSGO Prime. Vale a pena comprar o CSGO Prime? Vale a pena investir seu humilde dinheirinho no CSGO? Eu vou falar pra vocês alguns motivos aqui. Se vocês gostarem, deixa muito, mas muito like aí, beleza, rapaziada? Que é muito importante pra ajudar o canal. E se vocês deixarem muito like, se inscreverem aqui no canal, eu vou sortear pra vocês um CSGO Prime de graça, beleza, galera? Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO. Eu vim aqui no Keydrop, abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262. E ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares. Agora, se você quiser fazer o mesmo, utiliza o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito. Keydrop.com A gente tava lendo um artigo aqui, galera, se vale a pena comprar o Prime no CSGO. Ter um CSGO pago por meio do Prime só vale a pena se você estiver preocupado com o Matchmaking, competitivo e obteção de skins, que é o grande foco e o grande alvo do CSGO hoje. Não há nivelamento para usuários não Prime. No caso, basicamente, não tem patentes pra quem não for Prime, certo? O que significa que eles não dropam skins e itens ao jogar partidas. Então, você já pode ver que se você não tiver o Prime no CSGO, você basicamente não tem skins, não tem itens, não tem nada, certo? Pelo amor de Deus, cara. Atualmente, o status Prime é um requisito para quem deseja obter a experiência completa do CSGO. Além disso, os sites Keydrop, um dos melhores sites, usam apenas jogos ranqueados por Prime em suas transmissões e bets. Se você jogou por um tempo agora, ou jogou no passado e está voltando para a franquia, o status Prime pode se tornar sua vida um pouco mais fácil. Se você é apenas um jogador casual e joga mais nos modos não competitivos ou em servidores privados, talvez a versão do CSGO Prime não faça muita diferença pra você. E pior que faz. Por que que faz? Porque é independente. Se você não for Prime, você não consegue acessar diversos e diversos servidores que são do CSGO, de matchmake. E também, tipo assim, a única coisa que você não vai poder jogar, tipo assim, de experiência, é um mata-mata ou coisa do tipo assim. Então, tipo, o CSGO hoje em dia está em volta do Prime, está em volta das patentes, está em volta das skins. Então, se você não tem isso no CSGO, você não tem o CSGO, resumidamente. Galera, no final desse vídeo eu vou falar pra vocês como que vocês podem ganhar o CSGO Prime de graça. Então, assiste até o final, tá bom? Vamos falar se vale a pena, de fato, você ter o CSGO Prime ou não. É claro que vale. Por que que vale? Agora eu vou falar os motivos do que que vale. O editor vai deixar, tipo, os nomezinhos na tela. Então, eu não se mereço isso. Vamos lá, rapaziada. Basicamente, o primeiro benefício pra você ter o Prime é que você tem patente no CSGO e você pode ranquear isso, tá bom? Como assim, Deany? Basicamente, pra você ter patente no CSGO, você precisa do Prime. O que que é patente, Deany? Patente é uma classificação que dão pra você. Tipo assim, ah, você é tal patente. Você é tal nível, entendeu? Não sei se vocês vão entender assim melhor, certo? Muitas pessoas vai subindo de nível, vai subindo de patente, etc. Quando você não tem Prime, você não tem isso. Você é um indigente na situação. Só pra vocês entenderem. Agora, você tendo o Prime, você tem contra Prime, automaticamente, mano, você tem patentes dentro do CSGO. Você pode subir de nível. Cada vez que você vai jogando com as pessoas, você vai jogando as pessoas do seu nível, entendeu? E vai subindo só de degrau em degrau, certo? Outro ponto positivo é que você ganha skins de CSGO de graça. Não somente skins, como também uma nova atualização que chegou no CSGO, que foi muito legal. Foi uma atualização onde o CSGO, basicamente, pegou, né? Uma ideia muito interessante, que é de você, tá? A cada nível que você sobe por completo, você vai ganhar uma caixa e uma skin aleatória. E eu já peguei muitas coisas que valem a pena, rapaziada, porque é o seguinte. A cada vez, rapaziada, que vou... Ó, vou mostrar pra vocês do meu último drop aqui do benefício do Prime, que foi o seguinte. Foi esse grafite e foi essa caixa aqui, galera. Essa caixa tá valendo 6.78 centavos, tá bom? É algo que vale muito a pena. Por que que vale a pena? Porque você vai juntando, vai ganhando itens e skins. Você pode ganhar skins, pode ganhar caixa. No final dessa brincadeira toda, você já pagou automaticamente o Prime e tá ganhando skins de graça. Mano, vale muito a pena, rapaziada. Agora, o terceiro benefício não é nada mais e nada menos que você ser exclusivo. Qual que é a base de você ser exclusivo? Você vai ter o jogo de uma forma diferente. Como assim diferente, Dani? Você vai automaticamente estar numa panela separada das outras pessoas. Todo mundo que não tem Prime, você vai automaticamente cancelar de jogar com elas. Você pode até jogar, mas automaticamente, se você quiser jogar, não vai ter como, entendeu? Só se você quiser jogar mesmo, na realidade, né? Agora, caso você só coloca pra buscar, você vai cair só com jogadores Primes, que pagou pra estar jogando. Então, isso querendo ou não, é bom pelo outro benefício que vai vir pra frente. Que vai ser o novo anti-cheater, sem ser o novo anti-cheater, tá bom? Esse próximo benefício que eu vou falar, já se encaixa numa coisa do benefício anterior, que é o seguinte, a gente tá falando do CSGO anti-cheat. Como assim o CSGO anti-cheat? O CSGO Prime veio com uma intenção, não só de parar com cheaters, né? Porque os cheaters têm muito no CS, mas só que com o Prime, a rapaziada ficou mais consciente. Porque toda vez que eles tomavam um ban, eles tinham que comprar outra conta, comprar outro negócio e ir pra cheater. Então, automaticamente, galera, eles perderam, teve muita perca de hackers no CSGO por esse motivo. Porque viu que tava jogando um hack contra hack, que ele treinou, daí a pessoa vai perdendo a graça. A graça do CSGO é você jogar, é você pegar patente, é você ganhar skins, é você comprar skins e por aí vai. E, galera, antes de finalizar pra vocês, eu queria avisar pra vocês que eu estou fazendo live lá na twitch.tv.dnxcsgo1. Então, twitch.tv.dnxcsgo1, esse é o link, tá? Eu vou deixar assim pra vocês, ó, separado. Você só cola o link junto, tá bom? Tira o espaço do negócio. Você vai chegar aqui na Twitch. E quando você chegar aqui na Twitch, você vai precisar ter uma conta. Não sei se talvez você tiver, beleza. Você só vai vir cá e vai seguir o DNX aqui na Twitch. Olha só, galera, 48 espectadores, 48 pessoas assistindo. Por que as pessoas estão assistindo o DN? Estão assistindo nada mais e nada menos que o DN fazer lives em rerum. Eu não tô lá. São os vídeos que tem aqui no canal já, que as pessoas vão assistindo e podem trocar por itens no CSGO. Como assim, itens, DN? Quando você vir aqui na loja, na loja não. Quando você vir aqui na live do DN, você vai poder vir aqui embaixo, ó, no negócio escrito loja, tá bom? E o que que acontece? A cada 10 minutos que você assiste a live, você ganha 10 pontos pra você trocar por itens aqui na loja. Inclusive, um dos itens mais procurados aqui é o CSGO Prime. Então, se você quiser ganhar um CSGO Prime, corre pra cá pra você garantir. E fora que tem várias outras skins, né, rapaziada? Que eu não vou entrar em detalhes e vou deixar você estar descobrindo. Resumidamente é isso, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado, se você assistiu esse vídeo até por aqui. Um grande abraço pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto